Eu sei que na verdade você não vai mais mudar Mas só te aconselhei pra nunca mais te ver chorar A vida é um jogo e a gente perde pra depois Ganhar, ganhar O amor não escolhe o dia nem a hora de chegar E entra pela porta sem bater, sem avisar Eu tenho fé e sei que a nossa estrela ainda vai brilhar Parceiro Muitas lembranças boas dessa música, cara Parceiro é uma obra, mais uma música encomendada pelo Prateado Pra que fizéssemos pra cantar eu e Délcio no disco Diamante E essa música nós cantamos pelos palcos do Brasil inteiro É uma música que me dá uma felicidade muito grande De ter composto com Délcio E ver que as pessoas ainda pedem no show e tal Chega no show todo mundo pedindo E essa música se identifica com a rapaziada do show Esse é o destino pra galera masculina que segue a gente aí Sempre com um copão de cerveja E a gente vai lá e oferece essa música pra rapaziada masculina do show do picolé Esse aqui é meu grande presente Presente que chegou pra mim através do Biravaí Quando a gente foi gravar o disco Tudo Que Sonhei Foi o primeiro disco do Que Loucura O Charles André já tinha me mostrado Até porque a gente é parceiro de muitos anos De grandes sucessos Parceiro do início da minha carreira E ele já tinha me mostrado essa música E aí na escolha de repertório O Birava quando botou essa música Feitiçou todo mundo Ele falou Cara, esse aqui é o sucesso do disco É você que vai cantar Falei, ai De Charles André e Riquinho Pela Vida Inteira Quero ter você Cuxo o que custar Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar Na felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço ao Pai E oração Abençoar Eu e o Charles André É parceiro do começo da carreira A gente fez muitas coisas juntos E as nossas obras assim Pipocaram por todo o Samba 90 Tem muita coisa Tem muitos sambas Muitas músicas Em parceria fizemos A amizade A amizade continua Mas eu fico magoado Quando passa lá na rua Com seu novo namorado O meu desejo contigo é você É aquele jeito gostoso de amar Por mais que a gente procure esquecer Eu não consigo deixar de lembrar Cada fantasia Cada frase de amor Mas não consigo entender O que é que ele te dá Que eu não dei pra você Basta só você voltar No tempo e perceber Como foi a nossa vida Ainda Resta um brilho em nosso olhar Ainda Não é hora de acabar Ainda Passo noites a sonhar Com o Serginho Procopio A gente fez muitos sambas Mas os sambas que ficaram mais marcados Foi o Encaixo Perfeito Que foi tema de novela A novela Celebridade na Globo E uma música que nos shows é Não pode faltar, né? Todo mundo cobra Toda vez que eu venho a sonhar com você Linda Eu acordo suado de tanto prazer Só não consigo esquecer de uma vez O amor gostoso que a gente faz É o bastante pra mim Envolver com você Cada vez mais Só não me faço esquecer teu perfume Nem teu beijo marcante demais Essa forte paixão que nos une É o desejo que me satisfaz Fecho os olhos e vejo teu rosto Ainda sinto teu corpo no meu Assim como a unha carne Somos você e eu Como o encontro Do vinho e a taça Do encaixe perfeito Medida exata Assim o teu beijo Embriagador Me fez escravo desse teu amor Oh 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 Eu não quis, foi sem querer o que fiz Não tive tal pretensão De emudecer teu olhar E sem querer magoar O teu frágil coração Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser perdoar Com prazer vou te levar Ao supra-sumo do amor